Olá, tudo bem? Aqui é a Okla. Hoje eu tô trazendo pra vocês uma partida que eu tive recentemente contra o BRTT. Eu tava jogando de Skarner na Jungle, teve alguns momentos interessantes, então vamos a ela. Bom, a partida começou tranquilo, a gente... Eu fui em posição pra dar um invade, o time não veio, então eu fiquei marcando a entrada da Jungle. Aqui na verdade o Trindamere fez uma jogada estúpida, isso aqui é uma jogada muito idiota da parte dele, a não ser que ele tenha visão aqui, extremamente arriscado, e ele não tem, eu coloquei na visão do time dele, ele não tem visão aqui, então se meu time tivesse posicionado mais próximo, a Nami tivesse aqui, a gente ia torrar o Ghost dele. Eu upei o E aqui, e eu não devia ter upado ele, porque começar de E não é tão bom pro Skarner, é melhor começar de Q. Ou de W. Bom, aqui, eu tava observando o bot o tempo todo, conforme eu faço o primeiro clear, eu sempre tô de olho no bot, e eu vi que eles estavam bem avançados e com a vida meio baixa, imaginei que não teria o Ward, eu tô com, de qualquer forma, eu tô com o Boca da Galinha. A Nami mandou um Exaust, e aí eu já mandei um Flash, outro ataque, e a gente pegou a kill no... o Fort Blood no... o BR-TT. Não sei se foi o Fort Blood, porque teve uma outra kill no top também. Então foi um start muito bom. Aqui o que acontece, eu vim pegar o Gromp, da Elise, porque eu imaginei que ela tinha começado nesse lado da jungle, e, então, que o Gromp estaria vivo já nesse ponto do jogo. Mas, aparentemente, ela começou topside. E eu não reparei nisso, então, se eu tivesse percebido, eu não teria vindo aqui, porque, se ela tivesse começado nesse lado da jungle, já estaria viva, igual tá vivo aqui os meus Krugs. Então, eu aproveitei pra só capturar aqui o... o ponto de controle do Scanner. Então, mais uma vez, eu tava de olho aqui no bot. Nesse meio tempo, eu tava pegando o Aranguejo. Quando eu tava farmando, e eu vejo essa sobreposição de ícones aqui, eu sei que tá tendo conflito. E pelo posicionamento da Zyra, ela tá meio avançada. A Zyra vai vir dar um chase na Caitlyn. Pra pegar a kill. E eu vou tá lá. Pra pegar ela. Então, é crucial acertar esse E do Scanner, porque, senão, você não consegue dar o lockdown nela aqui. Então, a gente começou muito bem a partida. Bom, eu encontrei a Elise aqui no... no Hill, e... eu ia brigar com ela em cima dessa área aqui, mas a Leblanc tava próxima, a bot lane podia fechar em mim. Eu tinha como opção correr pro mid, ou correr pro bot. Por quê? Mesmo se eu tivesse o mesmo nível que a Elise, eu estaria ferrado se colasse a Leblanc ou o bot em mim. Então, eu não podia lutar aqui. Eu tinha que correr. Então, eu optei por correr por bot, porque era uma área que a gente já tinha pego algumas kills, e eu imaginei que seria mais fácil deles me ajudarem do que o Zillion. Então, eu corri pra cá. Bom, aqui... eles estavam tentando fazer o dragão. E a gente... a Nami foi, tipo... fez uma jogada muito boa, que foi agressivar pra cima deles. Esse dragão no começo do jogo dá bastante trabalho pra eles fazerem. Então, a Nami pressionou. Eu não tava pressionando muito na hora, mas eu... eu segui a call, e foi muito bom. E a gente cancelou o dragão. Olha, nesse ponto do jogo, eu ainda nem sabia que eu tava jogando contra o BRTT. Porque como eu jogo sem o nick da galera, eu... simplesmente... não sei contra quem eu tô jogando muitas vezes. E eu acho que isso é bom, porque tira um pouco do peso, assim, da pressão. Então, aqui eles estavam fazendo o dragão, mais uma vez, a Liz super low. Ó, aqui tem um truque. Eu vi que ela tava low, eu não tava muito certo se a jogada ia dar certo ou não, não tava muito confiante. Fui pra cima do BRTT, acho que foi bem agressivo da minha parte fazer isso, mas a Zaira tava sem mana, então por isso que deu mais ou menos certo ele tocou o flash. E aqui na Lizzie, o tempo todo, eu tava pressionando o botão que fica embaixo do ESC do teu teclado, que é as aspas. As aspas fazem quando você clica pra atacar com o botão direito, tipo, clicando pra atacar alguém, você não clica em monstros, você não clica em minions, você só clica em campeões. Então, isso fez com que eu não atacasse o dragão nessa hora, porque eu queria stunar ela. E aí, depois de stunar, ela errou o smite, o meu smite tava no cooldown. E aí, eu peguei o dragão, peguei a kill nela, e peguei a kill na Zaira também. Ou não. Aqui eu tomei um drible. Bom, aqui eu vim dar um gank pela lane, no Trynda. Não foi uma decisão muito inteligente da minha parte, porque a Lizzie tava bot, então não tinha opção de counter gank. O único caso aqui que daria certo, se o Trynda viesse pra cima do Jax, já que tá dois níveis acima dele, com duas kills, então nunca ia acontecer isso. Então, a gente decidiu vir pro Harappa. Bom, aqui o Jax veio dar um dive, e saiu vivo. Então, teve algumas situações que a gente saiu na capa da gaita, saiu com bem pouquinha vida. Essa expressão capa da gaita aí, eu nem sei de onde veio, eu nem sei de quem ouvi falar isso aí, mas é bizarro, né? E não sei por que faz sentido, acho que não faz sentido nenhum. no final dos pontos. A capa da gaita é um negócio frágil, sei lá, fino. Ok. Aqui, foi o primeiro erro. Eu tenho um sério problema, que é o seguinte, quando eu estou jogando bem, tá tudo ótimo, agora, quando eu erro, acabou-se. tipo assim, já errei, não dá mais pra ser a partida perfeita, eu fico, super frustrado. então, aqui, eles mandaram muito bem, mesmo se eu tivesse útil, a jogada que eu fiz aqui, foi pra, pra ultar, a Zyra, só que, eu não tinha mana, mesmo se eu tivesse, teria dado ruim, porque o Trindamere mandou um teleporte muito bom, é, o que eu podia ter feito, pra evitar essa situação, é ter imaginado que o Trindamere tinha teleporte, e que, ele podia fazer essa jogada, ou ter pensado já. Aqui, rola uma jogada, que eu faço, volta e meia, contra a Leblanc, que é a seguinte, tipo, você beita ela, pular em você, e, e antes dela pular, você já fica clicando, com o R na cabeça dela. Então, eu vou voltar aqui, pra vocês verem, ela pula bem rápido, se eu fosse, querer, esperar ela pular, pra apertar o R na cabeça dela, não ia dar tempo, muito provavelmente, então, eu fico, o tempo todo, eu, na verdade, em vez de clicar com o R na cabeça dela, eu fico clicando com o R aqui no chão. Sacou? Então, assim que ela pula, ela já toma um R, eu puxo ela, pros teammates que estão chegando aqui. Então, já foi planejado isso aí. Nesse ponto do jogo, a gente acabou de sair do mid, teve uma luta bem generalizada, que durou bastante tempo, é, então, eu achei que seria uma boa, a gente, dar um call de barão, porque, seria bem, é, inesperado a nossa parte, ir direto pro barão, né, então, aos 23 minutos do jogo. Então, vamos ver o que aconteceu, e depois a gente volta, um pouquinho. então, a gente sabe que o call de barão é sempre perigoso pra caramba, nas relas mais baixas, todo mundo tem medo, mas eu costumo dar bastante call de barão, quando vejo que tem oportunidade, eu não entendi por que diabos o Jack saiu nessa hora, ele viu alguma coisa que eu não vi, então, eu vou dar uma olhada na câmera dos caras, o que tá acontecendo. Ó, realmente, eles não tinham visão, então, não sei como diabos eles descobriram o que a gente tava fazendo, mas, dá pra ver no minimapa aqui, alguns pings, então, eles simplesmente, é, por não tarem vendo ninguém no mapa, falaram, os caras tão fazendo lá. Então, se fosse um time, se fosse organizado, de verdade, a gente poderia ter falado, ó, Zilean, fica mid, Caitlyn, vai bot, GG, a gente ia fazer isso aqui, e eles não iam adivinhar. E aí, eu estava saindo, tentando sair, o Jax veio pra tentar matar o... Aqui, na verdade, eu acho que eu tinha até ultimate, e eu, o meu plano era, antes de o Tarra, dar um auto-ataque, pra... pra stunar ele, só que não deu tempo. E acabou que eles não fizeram o barão, ficaram com medo, e saíram fora. Então, jogando de Scarner, uma coisa que você quer ficar bem esperto, é quem tem QSS, porque é simplesmente aquela pessoa que você não pode pegar. E nesse ponto, eu já sabia que o BRTT tinha QSS, mas na hora, eu simplesmente esqueci, e fui pra cima dele, que nem um louco. E desperdiçei meu ult. Então é simples, tá jogando Scarner, você fala, ó, não posso pular nesse, 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 posso pular nesses caras, e aí você já faz uma, nota mental, pra você lembrar em quem você pode, o TAR. E o Jax vai lá na frente, arregaçando todo mundo, já que estava super forte nesse ponto do jogo. E aí a gente deu o call, de Baron, mais uma vez. Ainda veio com tudo pra cima da gente, e fez bem em fazer isso, porque, caso contrário, a gente teria feito o barão. E mais uma vez, ele consegue matar alguém. Então, se você reparar, quando eu estava no matinho ali, eu não fiz, é, muita coisa, eu não ataquei ninguém, mas eu estava zoneando, o AD Carry deles, e mais, acho que o suporte, então, tem um peso na TF. Então, o que que o Jax começou a fazer aí? Ele fez múltiplas vezes nessa partida. Começou a dar backdoor, para levar desesperadamente o inibidor. Agora, nesse ponto do jogo, é, eu não vejo tanto valor, assim, em ele dar backdoor, e morrer, para pegar o inibidor, sendo que a gente está com, os inibidores expostos. Por quê? Porque a vida dele, vale um pouco mais que isso. Então, tem mais valor, ele simplesmente, se manter vivo, e lutar com a gente, ou dar split, para pegar a kill, porque a gente, deixando eles com menos, membros do time, a gente consegue lutar, e levar os objetivos, que ele lutaria, que ele pegaria, se matando. Então, a Nami, foi ajudar o Jax, acabou morrendo, mais uma vez. Então, essa partida, foi uma partida bem épica, durou, mais que 40 minutos. A gente pode ver que, no meu time, tinha só diamante de um, e no meu time adversário, tinha só mestre, e um desafiante. E isso foi na minha MD5, para o mestre. Então, eu me fodi, digamos assim, pelo matchmaking. Por que que acontece? O matchmaking, ele vai pegar, essa partida aí, e vai falar o seguinte, se você ganhar, você ganha, se eu ganhar, eu ganho bastante pontos, e se eu perder, eu perco pouco. Agora, como era MD5, whatever, tipo, vou ter uma derrota, mas o MMR, ele ainda assim, ele vai estar, levando em consideração, o desse cenário aí. É meio desanimador, um pouquinho, mas você tem que sempre pensar, que o MMR, está levando em consideração, a diferença, que tem nos times. O problema, seria mais, se tivesse, smurfs, assim, no time adversário, que a MMR, não, contabiliza direitinho. então, agora, vai rolar, uma jogada bizarra, que é basicamente, eu indo pra cima do BRTT, que nem um louco, eu não sei se eu, eu não sei se eu imaginei, que eu daria conta, de matar ele, porque tipo, com essa build que eu fiz, eu não daria conta nunca, então foi tipo, eu, o Kla, o véio, cansado, de jogar uma partida, de 45 minutos, minha cabeça, devia estar, sei lá onde já, então, meio que, viajei nessa jogada. Então, eu considero assim, que tipo, quando a gente é mais velho, a gente não tem tanta, energia mental, pra, aguentar partidas longas, assim, porque, acho que a gente fica, um pouco cansado, não fica assim, super cansado, mas, a tensão diminui, então, acho que isso afeta, assim, não, não acho que foi determinante, pra partida, nem um pouco, a Caitlyn, mas, algumas pessoas do time, tava reclamando, durante o jogo, de lag, e tudo mais, e, acho que o que atrapalhou mais, foi o, o desempenho do Jax, que ele conseguiu, desempenhar muito bem, no early mid game, só que depois, começou a fazer isso aí, tá lá, no back door, gastou, a, o guardian angel, e, a, a Nani, se matou junto, só pra levar, o inibidor. Tipo, isso seria uma jogada legal, se a gente precisasse ganhar tempo, só que a gente não precisa ganhar tempo, a gente precisa ganhar a partida. Só que o jogo, já praticamente, acabou. Com a vitória do nosso querido, BRTT, 2 contra 5, não tinha muito mais o que fazer. Então, se você gostou desse vídeo, esse tipo de análise, de comentário, dá bem mais trabalho, se você gostou, deixa o seu like, para ver mais vídeos como esse. Mais uma vez, inscreva-se no canal, muito obrigado, e tchau. Confira o livro, Suba o seu elo jogando na jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o ebook mais completo, e atualizado sobre League of Legends, e ensina você a jogar na jungle, melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia, e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu, e ajude a manter este canal. e ajude a manter este canal.